Essa é a homenagem do cantor Lauan Durães A todos os ciganos do Brasil Fica aqui o meu abraço a vocês Não dá pra segurar a barra longe de você Não dá pra viver lado a lado com a solidão Na hora triste do adeus foi o beijo meu E o beijo seu Beijo do adeus foi o beijo meu Pois quem amo tanto já me esqueceu Nos braços de outro Ela está agora Por ela eu sofri, lamento e choro Mulher, por que foi embora? Eu sento no banco da praça Tentando esquecer Eu viro e a dor não passa Só me faz sofrer A saudade me maltrata Dói o beijo meu Dói o beijo meu Beijo do adeus foi o beijo meu Pois quem amo tanto já me esqueceu Nos braços de outro Nos braços de outro Ela está agora Por ela eu sofri, lamento e choro Mulher, por que foi embora? 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 Mulher, por que foi embora?